Entretanto, vamos ter com o nosso Vasco. O Vasco fez-nos um pequeno vídeo sobre, portanto, redes sociais, realidade virtual e é isso que vamos ver neste momento. Vamos entrar no Facebook Spaces em realidade virtual através dos Oculus Rift, que é um equipamento do Facebook. Ok, acabamos de entrar no Facebook Spaces. Podemos ver aqui à volta, é uma imagem em 360, portanto, o ambiente desta rede social virtual são imagens ou vídeos 360. Eu posso ir à opção Aparência, portanto, eu estou aqui a falar, os sensores reconhecem os meus movimentos, como podem ver. Agora posso ir, por exemplo, selecionar este, que consegue ser mais parecido, ou este, ou a t-shirt. E depois é possível personalizar o cabelo, boca, sobrancelhas, enfim, para eu ficar com o avatar o mais próximo possível de mim. Se for a opção Tools, eu tenho aqui um telefone virtual, que eu consigo, se eu carregar aqui no Go Live, eu entro em direto, consigo alterar aqui o zoom, com mais zoom, menos zoom. Consigo mudar a câmera, portanto, isto é um telefone virtual, em que eu posso estar em direto e mostrar tudo o que se passa aqui. Ok, e agora estou a desenhar. E agora, desenhei esta forma, e posso posar aqui, portanto, posso desenhar formas 3D. Vou através de Tools, tenho aqui um selfie stick, Tools, tenho aqui um espelho. Ok, posso segurar com as mãos, tenho duas formas. E agora, se for a opção Mídia, conseguir buscar aqui imagens, por exemplo, calha bem, tenho aqui um vídeo. Nesta esfera, como podem ver, é incrível. E aqui estamos mergulhados num vídeo 360. Estou em cima da câmera, estou no Porto Canal. Posso guardar aqui as memórias em 360 em cima da mesa e ir trocando. Posso estar com mais pessoas aqui a interagir, posso fazer formas 3D, tenho um espelho. Tenho o direto, tenho o selfie stick, tenho o meu lápis, que eu posso desenhar. É incrível, vou passar para a outra mão. Posso duplicar, ok. Dupliquei, save, posso guardar este objeto. Posso desativar a mesa ou ativar a mesa. É incrível como este vídeo está a rodar. Eu tenho a sensação que estou a mexer. Ok, agora vamos fazer um live. Go live? Ok. Tenho a informação de que vou começar em direto. e vão conseguir ver o que está aqui dentro do Facebook Spaces. Vasco, adorei. Muito bem. Muito sucesso aí lá no outro programa de televisão, no outro canal. Espero que corra tudo muito bem. Já foi a tua última apresentação desta série de Olá Maria. Portanto, um beijinho muito grande para ti. Então, vamos lá no outro programa de televisão, 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 no outro programa de televisão.